Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, hoje o Evangelho se encontra em Mateus, no capítulo 11, de 28 a 30. Nesses poucos versículos, nós encontramos o Senhor reconhecendo que estamos cansados. E exatamente o Evangelho de hoje é para você que assim se encontra. Cansado, sobre os fardos pesados que você leva à carrega, ou seja, a dificuldade encontrada diante da vida. A proposta do Senhor é que você possa, e eu também, abandonarmos esses fardos pesados que tornam a nossa vida um peso, uma dificuldade, quase que um castigo para ser vivido. A vida não pode ser vivida assim. É necessário, para tanto, que possamos assumir o jogo de Jesus. E Jesus vai nos dizer que assumindo o seu julgo, ou seja, nos colocando diante do seu olhar e trazendo para dentro do nosso coração, ele que é manso e humilde, de coração, nós encontraremos descanso. O Senhor é humilde. O Senhor é manso. Nós aprendemos com Jesus também assim a sermos mansos e humildes. E assim nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo. Deixar-se conduzir pelo Espírito Santo é deixar-se conduzir segundo a vontade do Pai, como fazia o Filho. Portanto, já não é mais um peso, sobretudo nas escolhas erradas que fazemos. E nessas escolhas, aquelas que se configuram enquanto pecado. Então, quanto mais pecamos, mais pesados nos tornamos. Quanto mais pesados nos tornamos, mais a vida vai perder no seu sabor e o seu sentido. Porque o salário do pecado é a morte. E sobretudo aqui o Senhor nos coloca diante desta possibilidade. Ele não vem dizer que vai afastar as dificuldades, os problemas, o cansaço do viver, próprio da vida. Ele nos diz que encontraremos um ânimo novo, uma força nova com ele, de acordo com o seu coração. E assim abraçar, como ele fez, o projeto e a vontade do Pai para nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor se lembra sempre da aliança.